Olá, meus amigos, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje tenho uma pergunta especial para vos fazer. Qual é o teu objetivo de vida? Há uma vez pensaste que poderias ter um objetivo de vida? Pois bem, aqui estou eu para te responder. Sim, tu tens não só um, mas sim dois objetivos de vida. Aliás, objetivos de vida em termos astrológicos é aquilo que os astrólogos chamam de cauda ou cabeça de dragão ou nódulo norte e nódulo sul, mas eu gosto de chamar como objetivo de vida. E todos nós nascemos normalmente com dois objetivos de vida. Claro que existem exceções em que há pessoas que só têm um objetivo ou então têm três ou até têm quatro, mas isso é raro, normalmente todos temos dois objetivos. Um objetivo é geracional, ou seja, é durante um período de tempo em que toda a gente que nasceu naquela altura e sabe-se pela data de nascimento tem aquele determinado objetivo. E depois existe também o objetivo pessoal que só conseguimos saber através da hora de nascimento da pessoa. Então acertamos no mapa e vamos verificar qual é o objetivo pessoal que a pessoa tem. Ora bem, então o que é isto do objetivo de vida? O objetivo de vida basicamente é a situação de que nós, noutras vidas, vivemos experiências espetaculares em relação a um determinado assunto. Nós fomos super assumos naquela matéria. Percebemos muito daquilo, ensinamos, aprendemos, edificamos, construímos, etc. Tudo e mais alguma coisa nós soubemos fazer em relação àquilo. Como eu costumo brincar e digo, nós ganhamos a taça, a medalha e o campeonato. Ok? Agora, o que é que acontece? Como nós já somos muito bons naquilo, quando entramos dentro desta vida nós dizemos assim, ora bem, então se eu sou bom naquilo para juntar ao meu currículo, eu quero aprender exatamente o oposto. Ok? Então imagine, se eu fui muito boa a construir, agora vou ser boa a destruir, vou transformar. Se eu fui muito boa a ensinar, agora vou ser boa a aprender. Se eu fui muito boa, sei lá, a ser feminina e muito simpática e meio agradável, agora eu quero aprender a ser mais masculina, mais autotária, mais referente. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, os objetivos de vida são aquilo que nós queremos saber mais na nossa vida, queremos edificar mais na nossa vida. Mas é exatamente o contrário de experiências que nós vivemos muito boas noutras vidas. Por isso é difícil para nós. Quando nós entramos aqui, nós temos esta energia que está de experiência que já tínhamos e de repente começar a viver experiências exatamente ao contrário, não são nada fáceis para nós. No entanto, como nós dissemos que queríamos aprender este novo objetivo de vida, então o Universo vai nos ajudar nesse sentido. Então toda a nossa vida vai funcionar no sentido de nós não sermos aquilo que éramos ou pelo menos pormos um pouco de lado aquilo que éramos e começarmos a encontrar coisas novas. Então depois, no fim, será fazermos um equilíbrio entre aquilo que nós já sabemos e aquilo novo que nós aprendemos. Então eu vou-vos dar o meu exemplo, o exemplo do meu objetivo geracional. E é o meu objetivo e é também o objetivo de todas as pessoas que nasceram entre 13 de 6 de 1975 e 29 de 12 de 1976. Todas as pessoas que nasceram entre 13 de 6 de 1975 e 29 de 12 de 1976 têm este objetivo que é o objetivo do desapego. Ou seja, o que é que isto significa? Que nós, noutras vidas, fomos pessoas que tivemos muitas posses, ok? Tivemos, construímos muito, edificamos. Fomos pessoas que tivemos bastantes valores, normalmente valores materiais. Porquê? Porque conseguimos materializar muito bem, ok? Fomos ricos, basicamente, sempre coisas assim. Agora, quando entramos dentro desta vida, o nosso objetivo é exatamente, já que eu fui uma boa construtora, agora vou ser boa destruidora. Ou seja, uma boa transformadora. Ou seja, abrir mão das coisas, ou seja, o desapego, ok? Perceberam? Então, o que é que acontece? Quando, desde que eu nasci, e todas as pessoas que nasceram nesta data têm a mesma energia do que eu, e não me venham dizer que isto é só uma questão esquisita, porque não é. Quem está lá, quem nasceu nestas datas percebe perfeitamente o que eu estou a dizer, ok? Vocês vão, de certeza, entender o que eu digo. Quando nós nascemos, e desde os primeiros anos de vida, nós temos a tendência em apegar-nos às coisas, apegar-nos às pessoas, apegar-nos aos sítios, ok? E então estamos ali muito confortáveis naquele local, e claro que lá vem a vida, lembrar-nos que nós dissemos que tínhamos um objetivo do desapego. Então, pimba! Lá estamos nós a ter que abrir muitas coisas. Muitas vezes há força, porque não é a nossa energia, nós estamos habituados a ter e não a deixar ir, não é? Então custa-nos um bocado lidar com esta energia, a energia do desapego. Mas, ao longo da vida, conforme nós vamos levando a cabeça tantas vezes e tantas vezes, nós começamos a perceber que, ok, nós temos que deixar ir, ok, eu não me posso apegar a nada, não me posso apegar a ninguém, não me posso apegar a nenhuma situação. Eu tenho que deixar com que as coisas fluam. E quando eu faço isto, claro que ao princípio custamos muito, porque não é a nossa energia, não é? Mas quando a gente começa a ficar mais habituada e percebe, pronto, está bem, ok, eu deixo ir, vai à tua vida, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja uma circunstância, ok? Vai à tua vida, deixa as coisas fluírem. Eu começo a reparar que tudo fica muito mais leve na minha vida. Porque reparem que sempre que sai alguma coisa, uma coisa nova entra. E a coisa nova que entra é muito melhor do que a anterior. Fámos por experiência própria. Por isso, se vocês ainda não descobriram isto, que eu acho que já devem ter descoberto, mas se vocês ainda não descobriram isto, comecem a perceber que realmente é isto, é. O desapego. Ninguém é de ninguém, nada é de ninguém. Temos simplesmente que usufruir das coisas, deixar-nos inspirar pelas pessoas e não possuí-las, e não querermos tê-las, ok? E é muito importante que nós sabemos trabalhar a situação do desapego, do deixar ir, do deixar fluir. E depois a vida começa toda a correr de uma forma muito mais fácil e muito mais leve para nós, ok? Perceberam esta ideia? Tem a ver com a situação do objetivo do desapego. E agora, o meu segundo objetivo, o objetivo pessoal. E, ah, não vos vou dizer. Porquê? Porque eu já tenho aqui o Saturno em cima do Capricórnio, desculpem, o Saturno em cima do Sagitário, na minha casa de trabalho, a dizer, Ana Macieira, simplificar, menina, simplificar, vá lá. Então, eu estou a simplificar e vou deixar este segundo objetivo, o objetivo pessoal, para vos contar amanhã. Portanto, possuem cá amanhã outra vez, que eu já vos vou contar qual é o meu outro objetivo, que diga-se de passagem, é bem mais interessante do que este. Por isso, fiquem atentos. Agora, se vocês quiserem saber qual é o vosso objetivo de vida, ok? Isto é mesmo muito importante, o vosso objetivo de vida. Então, eu convido-vos para vocês ficarem a verificarem o meu site, www.anamacieira.tk. Está aqui em baixo, se vocês olharem para lá e verem que está aqui escrito. Portanto, anamacieira.tk. Logo na primeira página vai-vos aparecer uma menina assim, com uma cara muito pensadora. Sim? E diz qual é o teu objetivo de vida, vocês clicam aí e aparece-vos uma tabela com todas as datas, desde 1940 e qualquer coisa, até 2020 e vocês vão conseguir identificar qual é o vosso objetivo geracional, o que é que ele tem a ver com a vossa data de nascimento. Depois, ao clicarem no botão que diz o nome do objetivo, vocês vão parar a uma página que tem a explicação, um bocadinho resumida, clara, em relação ao vosso objetivo. Vocês aí já vão começar a tirar algumas conclusões que vai ser muito interessante. Agora, em relação ao vosso objetivo pessoal. Obviamente que tinha que saber a vossa data de nascimento para conseguir isso e por isso é que eu vos convido para vocês aparecerem na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, das 21 às 23, das 9 da noite às 11 da noite, no meu espaço, porque nós vamos falar sobre isto dos objetivos de vida. Todas as pessoas que se inscreverem têm que escrever o nome, a data, a hora e o local do nascimento, já estava a confundir, para eu poder analisar e ver qual é o vosso objetivo pessoal e depois, durante a palestra, nós vamos falar não só sobre o geracional e o pessoal, mas também sobre as nossas características pessoais, que podem estar a favor ou contra atingirmos estes objetivos, ok? Portanto, é importante nós também vermos isso. Por isso é que eu vos convido, apareçam na palestra da sexta-feira, porque vai ser espetacular. Diga-se passagem, igual a todas as outras palestras fantásticas que eu costumo fazer, em que as pessoas vão sempre com muitas informações e vão conseguir fazer muitas coisas em relação às informações que retiram destas palestras, ok? No entanto, se tu estás no Brasil, na América do Sul, em Lisboa, em Faro, na França, sei lá, seja lá onde for, e não podes vir a esta palestra, eu tenho aqui uma sugestão para te fazer, que é, todas as pessoas que subscreverem a minha newsletter até ao dia 20 de junho, até ao dia 20 deste mês, vai lá estar escrito um campo opcional, que vai ser para colocar a data, a hora e o local de nascimento, e se vocês colocarem lá estes dados e me disserem que querem, eu, não só vocês vão estar a subscrever a minha newsletter e vão passar a receber todas as informações em relação aos meus vídeos, em relação às minhas palestras, em relação aos meus cursos, às minhas consultas, etc., mas também vão receber um e-mail meu, ok? Sou eu que vos vou enviar um e-mail, em que vos vou dizer qual é o vosso objetivo pessoal, ok? E depois, a partir dessa informação, vocês já podem ir ao site e, então, tirarem também, não só o geracional, mas também o pessoal, porque vai fazer muito sentido para vocês também, ok? Claro, se vocês me disserem assim, ô Ana, mas olha, eu também gostava muito de saber aquele outro lado, eu quero saber mais aprofundado, quero também saber se a minha personalidade condiz ou não em relação a este objetivo que eu tenho, objetivos que eu tenho para cumprir, com certeza também estarei à vossa disposição, enviem-me um e-mail, façam-me esse pedido e nós conversamos sobre isso, de forma a poder fazer um vídeo para vos poder fazer chegar a essa informação, ok? Maravilhoso! Então, é esta a minha informação em relação ao objetivo de vida, espero que vocês tenham percebido, como vos digo, convido para estarem na palestra na próxima sexta-feira, se não puderem, subscrevam a newsletter e vou encontrar-vos, então, aqui outra vez amanhã, um beijinho muito grande, um abraço enorme, até amanhã!